Oi, meus amores! Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sexta-feira, já esqueci o dia, acho que dia 17 de junho. Eu e essa princesinha estamos sozinhas em casa. Mentira, né? Tô com os gatinhos. Tô com a Sofia e com ele também. A Rosa acabou de sair daqui de casa, né? A moça que trabalha aqui comigo. E a gente tem que arrumar a mala, porque amanhã a gente vai cair na estrada. A gente tá indo pra Araraquara. Vai ser a primeira viagem com a Olivia. A gente ainda não viajou juntos, né? Primeira saída, assim, com ela, real oficial, da cidade de São Paulo. O Rick tá trabalhando, ele tá tocando, não vai poder ir com a gente. Mas é aniversário da minha filhada, da nossa Bibia. E a gente quer ir, né? Né, né, Olivia? A gente quer ir no aniversário da Bibia, quer estar junto com a família. Então, a Dudinha também não vai poder ir comigo, porque ela tem compromisso aqui em São Paulo. A gente vai fazer o maior malabarismo. A minha cunhada, Marina, que mora próximo de Peruíbe, vai passar aqui em casa, pegar o meu carro e ir comigo e com a Olivia. Ela vai dirigindo o meu carro pra gente poder... pra eu poder ficar com ela atrás, ficar mais tranquila e tal, né? Ainda não tenho coragem de pegar a estrada, ainda mais sozinha com a Olivia. Então, vai ser esse o esquema. Só que, assim, eu tenho que arrumar toda a bagagem. Ainda. É a primeira vez que eu vou viajar, né, com a Olivia. Faz, literalmente, 20 anos que eu não viajo com criança. Então, eu sei que vou juntar uma baita tralha. E aí, eu resolvi registrar, né, essa primeira viagem. Tanto pra ter de recordação, como pra dividir com vocês aqui do canal, que acompanham muito, né, da nossa vida pessoal. Então, é isso. A Olivia, olha só, já carimbou a minha roupa. Tô toda manchada. Eu tô com essa cara de acabada, porque ela tá com aquele salto de desenvolvimento. Então, ela tá acordando muito à noite. Ela dormia super bem, mas tá acordando muito à noite. Eu não tô descansando, né? Como eu disse, eu tô sozinha. O Rick foi tocar. A Duda tá na faculdade, no estágio. E não vai viajar comigo. Então, vai ser um caos. Vamos ver como é que vai... Como é que vamos estruturar tudo isso, né, Olivia? Ai, gente, ela furou a orelhinha ontem. Olha isso. Tá de brinco. A Ana Body Piercer veio aqui em casa. Ela tem em dois lugares que ela atende, em Santana e em Guarulhos. Mas ela fez o favor de vir aqui em casa pra mim, pra atender a gente. Eu fiz o terceiro furo na minha orelha. Inclusive, hoje estou com todas as joias lá da Ana. Ai! Menina, não se joga. Aproveitei pra trocar todos os meus piercings. Recolocar, né? Na verdade, os meus piercings. Porque desde que eu tirei pra fazer a cesárea, eu não tinha posto de novo. E tava fechando tudo. Foi, inclusive, um caos. Se não fosse a paciência da Ana, eu acho que eu ia estar sem piercing agora. Porque, olha, foi difícil recolocar. Mas a gente conseguiu. Não precisou furar de novo. Só fiz o terceiro furinho. Olivia agora tá de brinquinho também. Coisa mais fofa desse mundo. Né, meu amor? Gente, ela tá muito grande. Olha isso, o tamanho. Oi, o tamanho da sua princesa. Vou começar a arrumar a mala. Bora comigo. Nossa primeira missão é ir lá no depósito pegar a mala. Eu esqueci de pedir pro Rick pegar pra mim antes de sair de viagem. E aí, vou lá tentar achar a mala. A Olivia eu coloquei nesse canguru da Fisher Price. É um canguru novo. É a primeira vez que eu tô usando ele assim de frente. Eu vi que a partir dos três meses já pode usar assim de frente. Pelo menos esse modelo tava assim no manual. E a Olivia até tá um pouquinho pequena. Fica com esse aqui um pouquinho no rosto, assim, ó. Mas acho que só pra ir ali buscar a mala vai dar tudo certo. Mas gostou, tá confortável. Vamos lá, meu amor. Vamos lá buscar a mala pra gente viajar. Vamos lá. Nossa, tô filmando super bem, né? Vou lá pegar a mala. Quem é essa mamãe experta em mala? Ah, não, hein? Já tô podendo viajar já. De verdade. Bora, Olivia. Ai, tadinha. Não. Gente, troquei pro sling. Não sei nem se tá preso direito. Mas olha, ela tá apaixonada olhando pra mim. Eu já tinha tentado usar o sling algumas vezes. Antes, né? Quando ela era menorzinha. Mas ela não tinha o pescocinho tão firminho. Então me incomodava um pouco. Eu ficava um pouco insegura. E aí, aquele lá da Fisher Price. Não sei o nome do negócio que eu tava antes. É muito legal. Só que ele é meio trambolhão, né? E eu já tô com muita tralha pra levar. Ele é super legal, super confortável. Ai, meu Deus. Tá rindo pra mim. Eu te amo, meu amor. Ele é muito legal, muito confortável. Só que ele é meio trambolhão pra eu levar na viagem. Então eu lembrei do sling. Que eu não usava muito. Porque ela era muito molinha, né? Então eu tinha um pouco de receio. Aí eu pensei, ah, vou experimentar. Porque se for legal, eu ponho na mala. Se ela já tiver mais tranquilinha pra usar. Aí eu ponho na mala. E cara, eu tô amando. Tá super confortável. Né, filha? Tá super confortável. E a mamãe tá comendo o quê? Nasanha congelada. Depois eu ensino pra vocês como que eu coloquei. Mas primeiro eu vou aprender direito. Porque eu não tenho certeza se eu fiz certo. Mas o importante é que ela tá bem presinha. E tá tudo seguro. Agora eu vou sentar ali no sofá. Com medo. Gente, a cara que ela tá me olhando. Tá muito engraçada. Você amou esse negócio assim, né? Tá olhando pra carinha da mamãe. Deixa eu mostrar pra vocês. Você tá amando andar assim? Agora ela tá olhando pra lá, né? Olivia. Oi, meu amor. Você tá amando andar assim com a mamãe? Tá amando? Parece que você tá no colo, é? Parece. Você tá curtindo muito? Você tá curtindo muito? Ela tá muito felizinha. Você curtiu muito o sling? Coisa fofa. Vamos comer agora. A mamãe vai comer pra mamãe terminar a mala. Quem sabe você tira um cochilo, né? O único problema tem sido que ela só tem cochilado no colo. Os cochilos durante o dia são só no colo, gente. Não sei o que fazer. Na verdade, eu sei, né? Deixa você dormir no colo, que é bom. E pronto. Vou tirar o sling agora pra comer. Olivia dormiu. E agora eu tô tentando escolher meu look. E terminar de arrumar a mala. Pra gente sair amanhã bem cedinho. Eu tava sozinha, eu não consegui dar banho nela. Vou ter que dar banho amanhã de manhã. Tadinha. Mas enfim. Olhem esse look. É a primeira opção. Tô com uma regata muito, muito antiga da Amaro. Que eu amo. Nossa. Sofia, quem disse que você pode ir aí? Pronto. Começou a invadir o berço da Olivia. Agora também. Ai, meu Deus. É, então. Aí essa regata é muito, muito, muito antiga. Da Amaro. Pretinha básica. Mas eu amo ela. Essa calça, gente. Eu comprei. Acho que um mês antes da pandemia começar. E aí eu nunca usei. Tá até com etiqueta ainda. É da Zara. Vou pegar a etiqueta aqui. Olha isso. Paguei 209 reais. Nunca usei, porque daí começou a pandemia. Onde que eu ia ficar em casa com calça de couro, né? Óbvio que não. Ela é uma modelinha em clochar. Bem bonita. Não sei. Não deve existir mais no site. Tá com uma manchinha aqui. Eu não sei se vai sair. Mas tranquilo. E esse blazer é da Mamô. De um trabalho que eu fiz com eles de Dia das Mães. E vocês amaram. Aí aqui provavelmente eu colocaria uma bota. Ou mocassim. Acho que é mocassim. Peça de criança, né? A gente tem que estar confortável. Colocar um mocassim preto. E é isso. Peça de aniversário da minha filhadinha. E eu vou ficar com a Olivia, né? Então, como essa blusa aqui é de gola alta. Eu consigo abrir aqui por baixo pra amamentar. Tranquilo. E aí eu pedi. Olha a bagunça que está a casa. No site. Hoje é tarde. Algumas coisinhas da Amaro. Eu vou abrir. Tem um look aqui que talvez seja uma opção pra eu ir na festa. Vou provar pra mostrar pra vocês. E eu também pedi uns pijamas. Umas roupas confortáveis. Aí eu também comprei. Umas coisinhas no Mercado Livre. Abre aí pra gente, Duda. Comprei. Uns macacões da Olivia. Eu comprei. Eu quero lavar e levar. Porque se fizer frio pra usar, é um de girafinha e um de gatinho, coelhinho. Nem lembro. Eu comprei bem grande. É, eu ia falar isso. Eu comprei bem grande que é pra usar até o fim do inverno, né? Porque o inverno tá começando agora. Ela tá jurando que ela vai usar isso daqui até o fim do inverno. Que não vai crescer. Não, mas vai... Acho que vai dar. Esse aqui é de seis a nove meses. É o G. Ah, espero... Eu não sei se tá gravado. Espero que sirva. Porque é muito fofo. Olha isso! Ah, é muito lindo. Gente, tem roupa da Olivia que eu era simplesmente apaixonada. Ela não conseguia nem usar. É uma cacau... É da Tip Top, olha. Eu comprei no Mercado Livre. Nessa loja aqui. My Mini Store. E achei muito fofo. Tem pretérito. Ele é quentinho, mas não é tão grossão, né? Ela tem uns mais grossos. E aí, já vou pôr pra lavar, porque eu quero levar na mala. Como a gente vai ficar dois dias, se esfriar, a previsão do tempo não é estar tão frio. Mas se esfriar, eu tenho roupa pra levar pra ela. E de qualquer forma, vai usar bastante até o fim do inverno. E é isso. Gente, eu comprei hoje, né? Como eu falei pra vocês, aqui de entrega expressa do site da Amaro. Chegou em três horas aqui em casa. Muito bom. Ah, e é esse look mesmo que eu tô pensando em usar amanhã. É um cardigan e um vestido da mesma estampa. E aí, mais uns pijaminhas, umas coisas. Olha esse pijama, que lindo. Dá pra usar de look, eu acho. Você acha? Tenho certeza. Olha lá, vou experimentar pra mostrar pras meninas. Vai ser um vlog provador. Meu Deus do céu. Do look. Ele tem esse racho aqui, mas apesar de ser bem alto, ele não é tão alto assim. Dá a impressão que sim, no vídeo. Mas aqui, pessoalmente, acho que eu sentando, eu consigo ficar confortável com ele. Não vai aparecer nada, porque o vestido em si, ele é bem colado no corpo. Bem colado. Mas ao mesmo tempo, é muito confortável, muito bonito. Ele tem a faixa aqui bem grossa, ó. A alça bem grossa. Então vai dar pra usar com sutiã. E o cardigan por cima. Meu Deus do céu. Perfeito. Gente, eu amei essa estampa. Essa combinação de cores do marrom com lilás. Com muito linda. Combinei com o tamanquinho lilás. Aí eu acho que tá mais festivo essa roupa aqui do que a outra, né? A outra tá bonita, mas tá muito séria. Essa daqui tá mais festa. Acho que vou com ela. Vai, inclusive, combinar com a roupinha da Olivia. Que é mais ou menos nesse tom aqui. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá bom? Vou provar as outras coisas pra vocês verem. Aqui está o primeiro pijama. Gente, esse tecido. Eu tô, assim, sem palavras pra explicar pra vocês como é gostoso. E essa estampa de coração é muito fofa. Eu peguei o tamanho G. Acho que eu devia ter pego o M. Aí a calça ficou muito, muito grande. E eu queria deixar ela presinha aqui na canela, sabe? Não vai rolar. Mas eu acho que eu super vou usar esse look aqui no dia a dia, na rua. Olha que maravilhoso. Meu Deus do céu. Tá tudo. Eu amei demais. Amei demais. Amei demais. Nossa. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também. Diz que é pijama, mas eu vou usar na rua. Aquelas bem loucas. Muito lindo. Muito confortável. Terceiro look também amei, gente. Vocês não têm noção da maciez dessa roupa, sério. Tá muito maravilhosa. Acho que já vou usar amanhã na viagem mesmo, na ida. Só o top que eu peguei. Na verdade, eu peguei M a calça. M o top. A calça eu gostei no M. Ficou boa. Que barriguinha. Nossa, minha barriga tá tão flácida. Mas é isso aí, né? Faz parte. Gostei da calça M. O top eu peguei M também. Mas aí ele assim, ó, soltinho. Fica legal, só que eu me senti meio gordinha, meio quadrada, sabe? Então eu puxei aqui pra cima pra poder mostrar um pouquinho de pele e ficar mais moderninho. A alcinha dele é fina. É um pijama, né? Essas peças são vendidas separadas, essas três. O outro conjuntinho que eu provei, não. Ele é todo junto. É um conjunto. A alcinha é fina. E o casaco eu peguei tamanho M também. Gostei. Acho que vou usar amanhã já na viagem. Nossa, muito quentinho, muito confortável. É aquele tipo de roupa que a gente chama de pijama, mas dá pra ficar em casa. E dependendo de como você combinar, dá super pra sair. Eu vou colocar um tênizinho no pé, uns acessórios, uma make, um cabelo limpo. Vai fazer toda a diferença. Gente, 1h34 da manhã. E eu acabei agora de arrumar a mala, tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo. A Olivia tá dormindo. E eu vou dormir também. Vamos ver. Deve dormir no máximo uma hora e meia, duas horas, e ela já acorda pra dar mamar. Mas bora lá, né? Coloquei ela pra dormir. Aquela hora era umas nove horas da noite. Ela foi dormir mais tarde do que ela iria normalmente. E aí deu umas 11h40, mais ou menos. Que é um pouco antes do horário que ela chora pra mamar. Eu fui e dei aquela mamada dos sonhos. Que é uma mamada antes deles acordarem. Pra ver se eles tendem aí mais umas três, quatro horinhas de sono. E essa é a minha esperança. Vamos ver se ela vai direto até umas quatro da manhã. Daí eu dou mamazinho de novo. E a minha cunhada falou que tava aqui, que ia vir pra cá às oito da manhã. Às oito da manhã ela deve estar por aqui. Então, já dá essa mamada umas três e meia da manhã. Umas sete da manhã de novo. Provavelmente ela mama. Aí eu já vou fazer... Já vou acordar. Arrumar ela, me arrumar e ficar esperando. Mas o lookinho tá separado. Todas as malas estão prontas. Eu só esqueci de pôr o Babyliss dentro. E tem algumas coisinhas, poucas coisas que eu tenho que pôr dentro. Fiz uma listinha pra eu não esquecer. Bom dia, princesinha. Vamos acordar? Vamos acordar? Ai, que pleicinha. O cabelinho todo descabelado. Vamos trocar essa princesa, que a tia Marina tá chegando já. Vamos trocar. Bora, meu amor. Olha quem chegou. A tia Marina. A tia Babona. A tia Babona. E estamos prontas. A mamãe acabou de trocar ela. Na verdade, eu preciso dar um mamazinho. E a gente vai levar as coisas pro carro. Vamos fazer um Tetris. Mas acho que eu dou mamar pra ela lá no carro. Antes da gente pôr ela na cadeirinha. Né, meu amor? Vamos passear. Tô com o chuluxo, tia. Tô com o chuluxo. Vamos passear. Prontíssimas. Dentro do carro, gente. Consegui pôr tudo. Só não deu pra pôr a tampa no porta-mala. Mas couve tudo maravilhoso. Olha aqui. Que linda, meu amor. A gente tá super empolgada. Minha cunhada tá ali dirigindo. Olha, toda concentrada. E... Ai, vai ser super legal. Porque é a festinha da Bia, né? Além de ser festinha dela, que é minha filhada. A Olivia vai conhecer várias pessoas da família que ainda não tiveram oportunidade. Por causa da pandemia. Por causa dessa história de gripes. Enfim, vacina. Então, o primeiro passeio oficial. Primeira viagem da Olivia. Vai ser muito gostoso. Ai, gente. Que loucura. Bora. Gente, paramos rapidinho no posto de gasolina. Acabei não filmando. Porque quis fazer bem rápido. Pra não demorar muito pra chegar lá. Troquei a fraldinha da Olivia. Ela mamou um pouquinho. E a gente entrou... Eu comprei um salgado, um chocolatinho. E a gente entrou no carro. Falei pra Marina, ela vai dormir. E ó. Tá capotadinha. Tá capotadinha. Vai nanar agora gostosinho. Daqui a pouquinho a gente... Daqui duas horas e quarenta minutos. A gente chega lá. Se não pararmos de novo. Vamos ver como é que vai ser. Oi, pessoal. A gente fez mais um pit stop aqui. Uma parada. Pra Olivia mamar. Né, princesa? Rolou um mamazinho. Aí agora a tia... Opa! Agora a tia Marina foi no banheiro. E aí a gente vai trocar essa fraldinha. Vamos trocar a fraldinha da Olivia de novo? Vamos! E? Pra não ter surpresas. Falta mais ou menos uma hora e pouquinho pra gente chegar. Parou aqui no posto. E é isso. Segunda paradinha com essa princesa da mãe. Gente, já cheguei aqui na casa da minha cunhada. Tô na parte do meu sobrinho. Vou ficar por aqui nessa viagem. A Olivia tá mamando e dormiu. E aí a minha cunhada trouxe comida pra mim. Aquilo pra tia. Eu vou comer aqui. Tem muito parente. Tipo, a família inteira veio. Tô faltando acho que umas 3, 4 pessoas só. Que não conseguiram vir. Porque tão trabalhando. Então a Olivia ficou tipo surtada. Crazy. Chorou, riu. Foi uma bagunça conhecendo o pessoal. Não consegui filmar, né? Porque eu tava com ela. Vamos ver o que eu consigo filmar hoje à noite. Pra mostrar pra vocês na festinha. Daqui a pouquinho acho que a gente vai começar a tomar banho e se arrumar. São 4 e pouco da tarde agora. Eu vou comer. Nossa, tá uma delícia. Saladinha de batata, carminho, tomatinho. E aí, Bia? Tá tudo bem. Tá tudo bem? De quem que é a festinha daqui a pouco? Da Bia. Quem é a Bia? Eu. Ah! E a Olivia tá fazendo exercicinho. Tá olhando pra bolinha. Fazendo direitinho. É, e ela gostou do seu vestido, né? Ela não tira o olho do seu vestido. Chegamos na festinha. E olha quem tá ali, curtindo. Gente, ela tava chorando até agora pouco. Ficou muito tempo no peito. E agora tá curtindo a festa. É, ó. E aqui tá a família toda. Esse lado aqui é o lado da família do Vitão, que é meu cunhado, irmão gêmeo do Rick. Aqui tem amigos. Ali tá um pedacinho da família da Ju, que é minha cunhada. Bem legal o buffet aqui. Tem, olha, pista de boliche. Uma pista de boliche pra galera que é adolescente. Tem trenzinho pra molecada brincar. O tema da festinha hoje é a Bela e a Fera. O meu cunhado e minha cunhada fizeram. Olha que lindo. Ficou muito lindo. E ainda por aqui, ó. Tem cinema 3D. 6D, né? Aqueles cinemas legais. Tem brinquedinho. Olha a molecada se divertindo. E aqui, ó, ainda tem uma baladinha. Aqui ainda rola uma baladinha, uma brincadeira com as crianças. E ali na frente ainda tem brinquedo também. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Peraí, deixa eu ir num lugar mais silencioso. Ó o meu look pra vocês. Falei pra vocês que eu ia usar, né, esse look, olha, da Amaro. Gente, esse vestido é simplesmente perfeito. Tô apaixonada. Eu amei essa mistura de cores. E os meus acessórios são lá do Secon Sanzen. É o meu terceiro furo, acabei de fazer. E, Fian, vai andar de trenzinho, gente. Vamos lá. Olha o vagão. Obrigada, vocês vão ter a cabeça, caralhada. Vamos com a tia, pá. Olha, andando de trenzinho. Será, ou será, que a minha vida vai acabar. Vai defender, vai defender, vai defender. Vai defender, vai defender. Se o pai dela vai ser, parabéns. E aí, chegamos. Já estamos aqui espalhadas no quarto do Murilo. A minha cunhada vai dormir ali em cima, tá carininha de atacada, coitada. E eu e a Olivia aqui embaixo. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês o bercinho dela, é muito fofo. Olha só que prático. Gente, esse bercinho fica super fininho, leve e fácil de carregar. Eu mostrei ele lá no Instagram, como ele é prático. É um bercinho da Dicam. O precinho dele é ótimo também. E olha como é incrível pra viagem. Montei a caminha da Olivia aqui, ó. Do lado da minha. Coloquei uma cobertinha no chão, só pra não ficar na friagem, né. Mas, nossa. Uma cobertinha só porque tá frio. Embaixo, pra ela ficar quentinha. E é isso aí, gente. Vamos nanar gostoso. Meia-noite e vinte e cinco. Espero que a Olivia acorde só lá pra umas cinco da manhã. Sonho meu. Normalmente, ela acorda meia-noite. Aí, acorda depois às três. Depois às seis. E aí, às nove. Veremos como vai ser essa noite. Eu conto pra vocês depois. Boa noite. Olivia, quem que tava fazendo aniversário ontem? E aí, Bibi? O que você achou da sua festa? Tava legal? Foi muito legal. Você se divertiu muito? Brincou bastante? Ganhou muito presente? Sim? O que você mais gostou da festa? Do cinema. Do cinema. Que legal. A gente não foi no cinema, né, Olivia? A gente só foi no trenzinho. A Olivia só queria mamar ontem à noite, né? Acho que a Olivia quer mamar também. Acho que eu quero tomar café da manhã também, galera. Já volto. Gente, o Domingão tá saindo de feijoada. Olha só, minha cunhada pegou enfeites que a gente tinha de festa junina. E o Itaio lecada vestido de festa junina. Ó, a Dudinha não. A Olivia, a Bibi. E eu ainda não mostrei o look do Murilo. Mas olha só, essas decorações aqui, esses enfeites, são da... Ai, alguém colocou... As crianças tão colocando a bola de algodão colorida. Mas esses enfeites são da festinha de aniversário de um ano da Bia. Eu que comprei, inclusive. E ali, ó, tá a feijoada. A galera já começou a fazer o prato. Eu vou aproveitar que tem, gente, com a Olivia no colo. E vou comer também, enquanto posso. Eu quero aproveitar que a galera tá tudo fazendo foto com ela. Tão aproveitando. E aí eu vou aproveitar e vou comer. Olha isso, que delícia. E aí, Jane? Tá bom? Olha, sacanagem, né? Olha isso. Eu já vou fazer meu pratinho também, meu bem. Acordamos. Segundona por aqui. Bibi já tá de uniforme. Uniforme? Uniforme da escolinha. E a Olivia vai o quê? Vai trocar a fraldinha. Gente, bom dia. Ontem eu acho que eu nem apareci mais aqui depois do almoço. Porque a Olivia acho que ficou bem enjoadinha com muito barulho. Com muita gente. E acabou dormindo a tarde inteira. E aí a hora que ela acordou mesmo, já era final do dia. E a gente tava muito cansada. Só comi uma feijoadinha de novo. E já emendamos pra dormir. Não fizemos mais nada, assim. Foi um dia muito gostoso com a família. Mas a Olivia dormiu mais do que aproveitou. E agora de manhã a gente acordou. Eu vou trocar ela. A gente vai tomar café. E vai pegar a estrada. Vamos voltar para casa. Chegou a hora de dar tchau, gente. Tô aqui, ó. Vou viajar sem maquiagem. Sem brinco, sem nada. Mas bem confortável. Dona Olivia já está na cadeirinha. Tá vendo só o... O Alain já está morrendo de soninho. Minha cuia está dirigindo. E é isso. Daqui a pouquinho a gente chega em São Paulo. Vou encerrando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A primeira viagem da Oli com a gente. Um super, super, super beijo. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!